Tô te ouvindo não, velho. Tá saindo nem o áudio do jogo. E agora, tá me ouvindo? E agora, vim, tá me ouvindo? E agora, vim, tá me ouvindo? Não. Outro, outro. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Tô ouvindo? Outro. Bugou. E aí, vai ser eu lutar aqui. Derrubei um. Dual Desert, velho. Caiu. Um caiu. Ah, tá tentando levantar ele, mãe. Morreu. Peraí, mano. O som tá saindo na televisão. Quarto, matou? Matei um. Aí, tem outro aí. Aonde? Matou? Matei. Peraí. Opa, abriram alguma coisa aí. Tão atirando aí, mate. Tá na direita, na direita. Tão atirando neles. Tão atirando neles. Aqui, 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 em cima aqui. Eles não viram a gente não. Viro sim, viado. O cara vindo de bolinha. O cara vindo de bolinha. Tão atirando neles. Tão atirando neles. Tão atirando neles. O cara vindo de bolinha do velho e ganha comer. Cuidado aí, velho. Você subiu? Subi, mas desci de novo. Fica embaixo! Fica embaixo! Fica embaixo! Eu desci mas não completamente Ah mano, miei muito ele Mas foi os dois me atirando Pegou meus minis Foi mal Tem bobeira ali Ah não Isso ai que é foda Tem um de cada lado Nice Certo O que? Windows innova ai Toma um shield Caraca, era pra mim o frag Tem neve atirando É toda hora assim Tem neve atirando Tá na tua esquerda ai Curando Desceu Desceu não Caralho Eu sou humilde Tá em baixo você Ae Tá tomando shield Tô 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 Falei Nice man Não quebra mais não Tá muito tempo sem jogar Largou alguma coisa dourada aí Mãe Tchau, tchau. Tchau. Tem cara de te atirando de snap, tu tá ligado, né mano? Tchau. 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 Eu não posso sair nem em cima eu acho Olha ele ali Prende! 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 Tinha que ter gravado Eu gravei Gravou? Fã maneiro